Mas sai de mim saudade, vem de mim paixão Vem curar essa doença que nasceu no coração Mas sai de mim saudade, vem de mim paixão Vem curar essa doença que nasceu no coração A saudade é um tormento, derruba qualquer peão Saudade pulou no peito, teve o fundo do coração Eu já estou aterrizado, derrubado, eu tô no chão Se ela não voltar logo, eu não aguento não Mas sai de mim saudade, vem de mim paixão Vem curar essa doença que nasceu no coração Mas sai de mim saudade, vem de mim paixão Vem curar essa doença que nasceu no coração Oh, saudade ingrata, que embriaga o meu peito Parecendo cachaça, vai rasgando o colchão Mas sai de mim saudade, vem de mim paixão Vem curar essa doença que nasceu no coração Mas sai de mim saudade, vem de mim paixão Vem curar essa doença que nasceu no coração Já ouvi machão falar que homem nunca chorou Nunca vi um homem macho que não chorou de amor Eu já estou aterrizado, eu tô no chão Eu já estou aterrizado, eu tô no chão Vem curar essa doença que nasceu no coração Mas sai de mim saudade, vem de mim paixão Vem curar essa doença que nasceu no coração Mas sai de mim saudade, vem de mim paixão Vem curar essa doença que nasceu no coração Mas sai de mim saudade, vem de mim paixão Vem curar essa doença que nasceu no coração